O carro-chefe da Pulp é o carro-chefe. A gente quer trabalhar com camisetas, a gente tem um projeto ambicioso de ser a loja mais legal de camisetas do Brasil. As pessoas entrarem aqui, se identificarem com objetos que nós temos aqui no espaço, coisas que já passaram pela vida delas, memórias de infância, isso é bem interessante, acontece o tempo todo. Sempre faz eventos, uma vez por mês, à noite a pessoa vem tomar um show, conhece outras pessoas, então vira um lugar de encontros, de troca de experiências, de ideias e uma loja de camisetas. A ideia inicial da abertura da loja foi por conta da falta de achar coisas que eu gostava e a partir daí comecei a trazer para que eu pudesse consumir outras pessoas também. Eu fiz curso de gastronomia no IFSC e eu gosto pra caramba de trabalhar com comida, eu sempre gostei, mas nunca gostei de trabalhar numa cozinha. Acho chato, acho muita pressão, acho muito calor. A proposta é realmente transformar o espaço num estúdio de criação e desenvolvimento de produtos. A loja, ela quebra um pouco com paradigmas antigos, que é separar a oficina da loja. Muitas pessoas, inclusive nesse final de semana teve um evento, tem um pessoal que veio do Rio, de São Paulo, a galera cria uma limitação artificial que não existe, que é do balcão pra trás e não tem porta nenhuma. Muitas vezes eles pedem, posso entrar? Eu disse, entrar onde? Eu brinco, né? Não tem porta, pode entrar. Então, assim, essa proposta de juntar tudo, de deixar só um ambiente, eu achei legal e quis fazer desde o início porque é o contato mais próximo que eu tenho com as pessoas, sabe? O que nós fabricamos, nós temos a Letty Baby, que é uma linha infantil, e a Pulp, que é adulto. A gente sabe exatamente cada etapa do processo, de onde vem a matéria-prima, como que as pessoas trabalham. A gente sempre dá preferência por empresa familiar pra desenvolver essa microeconomia ou pra microempreendedor individual, pra ajudar a fomentar, movimentar a economia. Todo mundo falando de crise, vamos movimentar a economia que o negócio sai do buraco. E dos fornecedores, a gente não aceita nenhum produto que seja fabricado na China ou que a gente não saiba as condições de trabalho que as pessoas que participam ali no processo produtivo estão envolvidas. A gente tenta vender a experiência de consumo, porque quando, às vezes, as pessoas entram, elas não entendem exatamente o que é a proposta da loja. E a gente tenta deixar sempre à vontade, é claro, porque tem produtos que são só decorativos e tem produtos que estão à venda, mas a gente tenta negociar. Tive a ideia de fazer comida, comida que eu gosto de comer, que é comida simples, mas saborosa, saca? Sem muita frescura, mas bonito e gostoso. A gente brinca que essas marcas que estão aqui hoje estão numa espécie de um limbo, porque eles estão saindo, eles não são tão pequenos, eles já são, eles não são mais craft, né? Eles não são, não fazem só peça única, nem todos eles. A maioria não tinha expertise em venda de loja, eles vendiam basicamente pela internet e precisavam desse, mas também não são grandes o suficiente ou precisavam de investimento maior pra ficar grande. Então, assim, a loja veio pra suprir esse gap, tu entende? Eu consigo hoje trabalhar com quem faz peça exclusiva, com quem faz menos quantidade e a gente vai se ajudando pra que todo mundo cresça junto. Então, o propósito, hoje, ele é muito maior, assim. Comecei a vender pros conhecidos e daí o conhecido fala pro outro e rede social ajuda pra caramba, eu só divulgo por rede social e falo pro pessoal, ah, saiu tal coisa. Quem quer? O pessoal, ah, eu quero, eu quero, eu quero, ah, vou tá em tal lugar no centro hoje, tal bar, tal café. Quem quiser, quem quiser, pede aí, eu levo e levo sacola, entrego pro pessoal, coisa tipo dealer, assim. Às vezes, se tu é um ciclista, tu precisa de um espaço que tu possa encher teu pneu, que tu possa trocar uma ideia, pegar uma informação, usar o Wi-Fi. Pô, tu veio pedalando na chuva, tu quer usar o banheiro e tu já quer, talvez, comprar alguma coisa, fazer algum ajuste na bike. Então, a gente queria muito fazer um espaço que fosse ponto de encontro também. Cara, a gente tem que fugir dessa coisa industrializada e ficar dando dinheiro pra quem já tem, saca? Vamos fazer a coisa acontecer localmente. Tu negociar com o dono da marca dele, perguntar pra ele como que o produto foi feito e ele te explica, ou tu mandar um cliente nosso falar com o cara pra ele saber como foi. Isso fica muito mais interessante e todo mundo fica muito mais consciente também do que que tá comprando, né, tipo, pra quê, ou enfim, já acaba aprendendo muito mais sobre o produto. Desde a decoração, do atendimento, do mix, vai ter uma bebida, um petisquinho, é a experiência. O cara tem que vivenciar, saber que comprar na PUP é a diferença de comprar numa loja comum de camiseta. É a experiência PUP. Porque o dinheiro fica aqui, o principal de tudo é isso, saca? E fica com as pessoas, saca? Tu não tem o dinheiro indo pra fora e nem ficando em banco, saca? Tem isso aí? ... Legenda Adriana Zanotto